E aí, rapaziada? Hoje eu vou mostrar aqui a rotina dos periquitos, gente. Trocando água, trocando comida, né? Tem até pouca comida, porque ele derrama muito. Esse daqui é uma fêmea. Quase todo esse daqui são filhotes daquele casal lá, ó. Vocês já sabem. Esse daqui é filhote. Aquele dali, ó, é filhote. Esses dois são filhotes e esse daqui também é filhote. Eu quero fazer um viver agora, né, pra colocar esses filhotes. Eu vou deixar ele reproduzir mais um pouco. Aí vão acompanhando aí. Aí eu vou mostrar aqui a rotina deles, limpando, colocando mais comida, limpando o chão da gaiola. E é isso. Acompanha aí, deixa o like e se inscreve. Vamos começar aqui, gente. Não liga pro barulho de som, de alguma coisa de música, não. Que é ali do lado, o vizinho. Vamos começar aqui, gente. Tirando. Tirando os bebedôs, os três bebedôs deles. Eu vou colocar ali uma água nova, tá bom? Aí já eu volto com vocês. Aí, rapaziada, eu já consegui trocar aí, tá bom? Aqui troquei as três águas, bem limpinhas. E vou colocar agora pra eles aqui, ó. Passe três gaiolas. Essa daí. Essa daqui agora, ó. Esse bebê dozinho mais pequeno. Esse daqui azul. Aí. E agora, galera. A gaiola do... Desses pais aqui. Coloquei aqui já. Agora vamos trocar a ração. Troca e coloca mais, né? Colocar mais, na verdade, que eles derramam, eles comem muito. Aí, ó. Como é que fica? E eu coloco até muito, gente, ó. Tá vendo? Então vamos tirar aqui e acompanha aí. Enquanto eu vou tirando aqui, já vocês acompanham aí, tá? Aí, galera. Ó. Consegui aqui tirar já. Eu jogo aqui mesmo. Às vezes nasce, tá bom? Vai acompanhando aí. Eu vou colocar mais e acompanha. Aí, galera. Vamos colocar aqui, ó. Eu deixo a ração nessa lata aqui, ó. É uma ração misturada. É um mix de semente. Que eu compro, né? Coloco aqui nos potinhos dele, ó. Eu não costumo colocar muito porque ele mais derrama a ração. Aí eu coloco todo dia, né? Aí eu coloco pra eles. Mas eu não coloco um, então, assim. O outro. E agora o grande, dos pais. Aqui é onde eu coloco mais, porque... Porque são quatro, né? Aqui, galera. Vou colocar esse daqui nessa gaiola. Acompanha aí, tá bom? Que eu vou colocar. Aí, galera. Eu troquei a ração de todos já. Coloquei. Pra todo mundo. Olha, ó. Tô até comendo aí já, ó. Tá vendo? Muito bonito. E os periquitos mais que nascem aqui, né? Nessa criação que é pequena, né? Só nasce verde. Mas eu vou comprar azul. Vou vender uns desses verdes e comprar uns azul. Pra ver se eu consigo filhote diferente. Então, acompanha aí. Agora eu vou limpar só o chão da gaiola aqui, ó. Não tá tão sujo. Só a ração mais que ele derramou. Então, acompanha aí, galera. Aqui, gente. Não tá tão sujo, tá? Só que... Aí eles se espantaram. Então, vamos colocar nessa gaiolinha aqui. Tirar esse agora, ó. Esse aqui tá mais sujinho. Olha. São meio bravos ainda. Esse aqui eu acho que eu vou limpar ali com água, tá bom? Acompanha aí que já eu volto com você. Aí, galera. Consegui limpar já, ó. Não ficou tão bom, mas... Já tá... Conseguindo limpar. Não sei o que é que a gente tem hoje, gente. Que eles tão muito espantados, espantando rápido, fácil, né? Mas acompanha aí, que é assim mesmo. Quem tem criação sabe como é. Vamos tirar essa aqui agora. Eles são filhotes, estão espantando. Estão com medo de alguma coisa. Eu vou limpar esse aqui ali na torneira. Acompanha aí, tá bom? A gente já limpeu aqui, tá bom? Não ficou tão limpo, mas tá bom. Eles sujam muito. Desculpa o barulho de carro, motos, tá bom? É porque eu moro aqui no interior, gente. Do Maranhão. Mas passa muito carro e moto. Muito barulho, som. É isso. Então, gente. Eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Já tá tudo certo. Agora eu vou botar ele só pra pegar um solzinho aqui. Vai acompanhando, tá bom? Não se esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. Ativar aí o sininho, porque... Todo dia eu acho que eu vou postar vídeo aqui, tá bom? Aí, gente. Um pé de melancia que nasceu aqui. Aqui é o... Tronco dele. Um pé de melancia tá até bonito. Então eu vou deixar ele pegando um solzinho aqui, tá bom? Então não se esquece de deixar seu like aí. Se inscrever. E... E ativar o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Vai acompanhando. Obrigado. Gente. Por tudo. É isso. Tchau. Tchau. Tchau.